Está virando Rodina no Limeirão. A Inter massacra no primeiro tempo e administra o placar na etapa complementar. A mesma tática das vitórias contra Taboão da Serra e Sertãozinho foi colocada em prática ontem à tarde no Limeirão, diante do Barretos, que também lutava para entrar no G8. Mas é bem verdade que por pouco o Toro do Vale não saiu na frente com o Mário André. Foi o único susto, pois só deu o Leão na primeira etapa. O gol não demora a sair. Ricardo aciona Diego Carioca, que bate cruzado. Fernando Rússia aparece livre e confere. Inter 1 a 0. Com o bicho gordo, o Barreto se arriscou mais ao ataque. Mas na roubada de bola de Lucas Bisele em cima de Ronaldo, o ponta desce livre e cruza na cabeça de Fernando Rússia. Inter 2 a 0. Foi o nono gol de Rússia na 3 e o vigésimo terceiro dele com a camisa leonina. O Barretos começa a abusar das faltas. Como nessa entrada violenta do volante Peterson, que quase tirou o Lucas Lima do jogo. Na cobrança de falta, Diego Carioca dá trabalho a Fernando. Em jogada ensaiada de escanteio, Lucas Lima levanta e Casoni quase amplia. Em nova tabela entre Lucas Bisele e Lucas Lima, o tiro sai prensado para o gol. Agora é Lucas Lima que tenta surpreender o goleiro do touro. Passou perto. O Barretos volta a atacar no fim. Passe de Mário André para o chute de Ronaldo. Wagner segura. A violência continuava. Até que Mário André é expulso de campo após entrada forte em Lucas Lima. Vem o segundo tempo e com ele a morosidade do Leão, para variar. Mesmo com 10, foi o Barretos quem mandou na etapa complementar. Nessa tabela entre Lucas Lima e Diego Carioca, chute fraco do meia. O lateral Ronaldo era o que mais levava perigo contra o gol leonino. No avanço do volante Ricardo, chute forte, porém no meio do gol. Rodney, recuperado de contusão, entra no jogo e vira boa opção no ataque. Na saída de gol, o goleiro da Inter mostra que estava atento. Ronaldo de novo. Ele corta Ricardo e solta a bomba para a defesa de Fagner. Na troca de passes entre Fernando Rossi e Rafael Ferro, o goleador manda por cima do gol. O árbitro deixa de expulsar o zagueiro Edgardo Barretos, que chuta Lucas Lima no chão após falta. Fim de jogo no Major Levy e com a vitória por 2 a 0, a Inter pula para a 6ª colocação da Série A3. Paulo Henrique, até ontem, antes do jogo, a Inter ocupava a 10ª posição. Nesse momento, a Inter está na 6ª colocação desse G8. E aí? Verdade, né? A gente sabia da importância desse jogo, que com a vitória a gente chegava em 6ª. E a gente mostrou o potencial do grupo, a equipe vem trabalhando bem, vem treinando bem, vem jogando melhor ainda. Então, acho que é dar sequência nisso aí. E que a gente possa conseguir nosso objetivo, que é a classificação, né? Próximo objetivo do Leão, Série A2? É, o primeiro objetivo, a gente sempre pensa na A2, mas eu acho que agora o próximo objetivo é o 15 de Jaú. Tem que trabalhar bem, pensar nesse jogo, que vai ser um jogo complicado. Eles estão tentando também sair da zona de rebaixamento. E também com uma vitória para ele, também a gente coloca lá em cima na briga para entrar no G8, que eles têm 21 pontos. Então, não podemos baixar a cabeça e também sabemos que não vai ser um jogo fácil. Lelo, o objetivo que você tinha para o jogo de ontem era colocar a Inter no G8. O objetivo conquistado, está feliz? O objetivo conquistado, estou muito feliz, como você bem colocou. O principal objetivo de ontem era ter a oportunidade de colocar a Inter de volta no G8. E eu acho que a equipe volta ao G8 com propriedade. Não só por conta do jogo de ontem, mas pelos últimos 5, 6 jogos. A equipe vem se comportando muito bem e foi merecido esse retorno do time ao G8. Ontem contra o Barretos, a Inter fez 2x0 no primeiro tempo e no segundo tempo caiu um pouquinho de rendimento. Você também observou isso? Claro que eu observei isso. Mas eu acho que isso tem muito a ver, pode parecer que não, mas esses jogos de quarta e domingo, eles causam um desgaste excessivo no físico e no emocional da equipe. Então, ao momento que você acaba conseguindo o resultado, entre aspas, no primeiro tempo, é natural que entre em uma zona de relaxamento com consciência, mas também um pouco por conta dessa sessão de jogos que eu acho que impossibilita de que a equipe possa produzir o seu melhor durante 90 minutos. Eu gostaria que você falasse sobre essa nova fase que vem atravessando, esse momento do Fernando Russi. É. Eu estou muito feliz pela equipe e por todos os jogadores. E estou muito feliz, em especial, pelo Russi. Nas primeiras partidas ele não conseguia fazer o processo ofensivo e defensivo, que conta muito. Mas ao momento que foi dando ritmo, ele foi jogando e começou a sair o primeiro gol, o segundo gol, isso deu confiança para um jogador que sabe jogar muita bola. E um jogador que sabe jogar muita bola, como é o caso dele, com confiança, bem fisicamente e com ritmo, acontece isso aí, ele já deve estar, se não me engano, até se aproximando dos artilheiros do campeonato.